Agora para falar da cultivar de arroz de Várzea IR 841, que foi importada das Filipinas há quase 50 anos. E o sucesso da variedade no município de Pocrane, em Minas Gerais, foi tão grande que as autoridades locais inseriram o seu nome no pórtico ali de entrada da cidade, onde se lê ali logo na entrada, né? Terra do Arroz IR. Então, para resgatar essa tradição de cultivo e que diminuiu consideravelmente a partir dos anos de 1990, a Epamig tem promovido debates acerca do resgate deste cultivo, desta cultura, desta variedade. Vamos falar então sobre o assunto com a pesquisadora da Epamig Sul, Janine Guedes. Oi, Janine, bom dia para você. Nos conte, né? Como é que vocês trabalham atualmente para resgatar, impulsionar esse arroz, que de fato já foi referência aí para toda a região, hein? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os espectadores do Bem da Terra. Bom, a Cultivari R841, ela foi lançada em 1975 e desde seu lançamento ela sempre foi muito cultivada na região leste de Minas, né? Não só na cidade de Pocrane, mas nos municípios de Aimorés, Mutu, Ipanema. Só que com esse passar dos anos, né? E o produtor não teve muito cuidado de estar renovando sua fonte de semente. Então, comprometeu a pureza genética e a sanidade dos grãos. E aí foi a partir de 2017 que surgiu esse projeto. Esse projeto de estar resgatando a Cultivari R, ele é coordenado pelo pesquisador Plínio Soares, que ele era da Epamig. E aí teve essa demanda dos produtores para estar conseguindo uma semente mais purificada. E foi aí com a ajuda da Emater e das prefeituras lá da região, que a Epamig começou essa purificação da semente. Tá certo, Janine. E agora, assim, o que você falou, né? Um trabalho que se intensificou a partir de 2017. O que vocês viram e sentiram de melhores resultados nesses últimos anos, nesses anos recentes, e frente, de fato, à expansão, então, dessa cultura, desse tipo de material, então, específico, que teve uma grande notoriedade há décadas atrás? Então, nos últimos anos, na primeira safra, a Epamig distribuiu 500 quilos para os produtores e depois mais 300. Então, os produtores eram, em média, mais ou menos 50 produtores. E aí eles plantaram essa semente já mais purificada. E, com isso, eles obtiveram produtividades bem superiores às que eles estavam tendo nos últimos anos. E eles também tiveram materiais com menos doenças, materiais mais resistentes às pragas da região. E houve, depois, nesses últimos anos, com essa semente melhorada, o produtor teve muito mais ânimo para voltar a investir na lavoura. Porque, nos últimos tempos, essa produção do IR 841, ela diminuiu consideravelmente, principalmente por conta da seca. Então, com esses materiais mais produtivos, esses materiais melhores, o produtor voltou a aumentar a sua área de produção. Perfeito. Perfeito. Hoje, ela está em quanto, né? Atualmente, vocês já traçaram, assim, uma diretriz, um perfil, um objetivo. Até quanto a gente consegue chegar? Bom, lá, atualmente, eles plantaram, tem mais ou menos 50 hectares plantados de arroz. E a média de produtividade agora está em torno de 5 mil quilos por hectare. Essa média, antes, estava bem baixa. E teve um ano que não chegou a produzir nem 3 hectares de arroz. Por conta da seca e por conta da baixa produtividade. Então, nas últimas safras, tem subido, né? A produção tem melhorado, a área tem aumentado. E a procura dos produtores por novos materiais também está despertando, né? Está começando agora. Nesse evento que nós tivemos lá, nós tivemos alguns produtores já querendo novas sementes, sementes mais purificadas, para poder estar plantando novamente, aumentando sua área. Exatamente. Eu imagino eu quanto isso tem, de fato, né? Dado, aí, digamos, mais um incremento para mais uma atividade, mais uma possibilidade de cultivo. E aí, com esse arroz produzido, vocês conseguem atender ali grande parte da região também, isso em nível de consumo, por exemplo? Lá na cidade de Pocrane, por exemplo, o consumo maior é desse arroz aromático, né? Porque a cultivar IR-841 é uma cultivar aromática, que ela sente, assim, ela tem um odor de batata inglesa, tem até um sabor também. E lá esse, a maioria da população, ela consome esse arroz e na região ali também, ele é bastante vendido. Inclusive, ele tem um valor agregado superior ao arroz agulhinha, né? Que o brasileiro consome. Lá eles estão vendendo o arroz a mais ou menos R$ 8,00 o quilo. Então, isso é um incentivo, né? Principalmente para a agricultura familiar, para o pequeno produtor, agregar valor ao seu produto. Exatamente. Então, essa característica mais peculiar, né? De ser um arroz aromático, de trazer todas essas especificidades, acaba gerando mais valor agregado a esse produto. Incrementa a renda também dos agricultores familiares. Vocês acreditam que, num futuro, assim, a gente consiga congregar quantos agricultores, né? Unir quantos produtores desse tipo de arroz, que é o IR, que é bastante, né? Enfim, diferenciado aí, referente às demais também. Então, atualmente, lá são mais ou menos 50 produtores, né? Que cultivam esse arroz. Só que a Ipamica, ela já tem, nos últimos anos, ela está tentando resgatar o cultivo de arroz no Estado. Não só do arroz tradicional que nós consumimos, mas nós estamos tentando resgatar os cultivos de arroz de tipos especiais. Então, está tendo uma demanda, está tendo uma procura grande pelos pequenos produtores e está realmente cultivando não só o arroz aromático, né? Mas como também o arroz vermelho, o arroz preto, o arroz cateto. Então, a gente acredita que, nos próximos anos, essa procura, ela vai aumentar mais, né? Nós temos aí já que entraram em contato, mais ou menos 30 produtores que querem sementes para estar produzindo, para estar tendo um produto diferente para o consumo, um produto diferente para a venda. Então, a gente está bem otimista que esse mercado, ele está aumentando cada vez mais. E como é que está esse trabalho direcionado mesmo da Epamig, junto a esses cerca aí de 50 produtores, risicultores? Como é que vocês vêm trabalhando em conjunto ainda para melhorar ainda mais todo esse potencial produtivo, então, dessa variedade? Então, a Epamig, ela está trabalhando junto com a Emater, lá da cidade de Pocrane e outras unidades regionais, né? E a gente está fazendo uma purificação novamente das sementes que os produtores já estão produzindo. E nós estamos também tentando incentivar os produtores a estar cultivando, além desse arroz aromático, que está cultivando outros tipos especiais de arroz. O nosso objetivo é, na safra agora de outubro, a gente está retornando à região e está instalando unidades demonstrativas de materiais diferentes. E, principalmente, junto com a prefeitura da cidade, está fazendo um campo de sementes lá na região. Então, o produtor, ele ter a própria semente ali, uma semente com uma pureza genética, uma semente com uma sanidade de grãos boa. Então, a gente está, o nosso objetivo é ir lá no mês de outubro, montar unidades demonstrativas e estar instalando um campo de sementes também lá na região, para os produtores. Perfeito, então. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, né, Pamig e Sul também fazendo um trabalho brilhante aí, levando também toda a questão de ciência, pesquisa e lado ali junto aos pequenos produtores, principalmente no incentivo aí a diversos tipos de cultivos e lavouras também. Então, muito obrigada, Janine. Parabéns aí pelo seu trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Renata. E um bom dia a todos.